E aí galera, primeiro peixinho aí da pescaria Sistema aí de boinha boião, a ração O peixe aqui do vacar aqui galera, é muito forte Hoje meu primo Michel aí tá me ajudando aí Opa, parti a pescaria Na hora que ele pegar peixe também eu vou filmar Faz tempo que a gente não pescava junto, hoje deu certo Tenta insistir aí né Michel É então E aí 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 Vamos lá. Olha o tamanho do bicho. Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. O primeiro peixinho do dia. O anzol já saiu, o anzol sem fisga sempre. Para começar o dia, começar bem, peixe desse aqui saudável. É isso aí. Mais uma vez aí para vocês. Agora vamos para a soltura. Acompanha aqui Michel, faz favor. Já foi. Beleza, bora para o próximo. Quem sabe já seja o do Michel aí. Pesquero Vacari e é nóis. Aí galera, o Michel aqui passou uma boia na linha dele. Não precisa recorrer mais não. Já chegou no limite. Afasta um pouquinho. Esse é o Michel. Está com um peixinho aqui. Ergue devagar. Agora foi. Vai recolhendo de boa. Aí. Cuidado na hora que não... Saiu. Saiu do Passaguá, velho. Como é que fez isso? Afasta um pouquinho para trás. Vai erguendo devagar. Vai erguendo devagar. Isso. Aí. Agora não escapa mais não. Aí galera, primeiro peixe aqui. Olha aqui. Aí ó. Vira um pouquinho a cabeça. Isso. Ergue só um pouquinho. Não, ergue. Ergue. Pode erguer. Isso. Vamos para a soltura. Soltar na beiradinha aqui. Aí ó. É isso aí Michel. Michelzão. Aí galera. Mais uma vez. O Michelzão aí ó. Antes era Michelzinho. Agora é Michelzão. Está quase o meu tamanho bruto. na raçãozinha ali ó. Sistema de direitinho. No pino. Está aí brincando aí ó. Vem lá Stefan lan. Vem lá. E vai ver ver. E vai ver em né. E vai ver aí né. E isso aí fica aí de boa E aí E aí E aí E aí E aí E aí Bicho doido Bastante vento galera Bastante vento aí Pelo barulho daí A ventania aí É bom que tá calor e refresca bem Solta um pouco de linha E aí galera Sem fisga Agora abraça Confia assim Será que eu dou conta? Oxe Já te ensinei como é que pega Abraça Coloca a mão mais aqui Aqui? Isso Não Isso Só fica agachado Consegue erguer ele um pouquinho mais? É isso aí Vamos para a foto É isso aí Bora para a soltura Vamos soltar aqui mesmo Foi-se É isso aí Michel Valeu Aí galera Agora parece ser peixe dos grandes Michel fisgou ali Mudei o sisteminha dele Coloquei Curtei um pouco mais O chicote Na raçãozinha Só alegria Uma boinha mais leve Só de boa Branquinho Coisa linda Ó Já saiu Deixa a vara para lá Tira a vara daí Ergue um pouquinho Mais um pouquinho Aí Fica assim Não, não, não Aí Aí Bora para a soltura A boquinha do bichinho Foi Fica assim E aí galera Foi-se Molinetão E aí E aí E aí Amém. 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 Cortou. Aí galera. Agora eu coloquei uma antena. Entrou um aqui na antena, não é desmaior não, é meio pequeno, mas só a explosão que deu já parecia grande. Vou trabalhar o bicho aqui para tirar e mostrar para vocês aí. Só de ver explodindo na antena aqui já dá alegria demais. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 Ae, galera. Não deu pra filmar a briga, não. Vamos lá. Uma piranarinha do rebinho laranjado. Isso aqui é pra vocês. Beleza. Beleza. Pois é. É nóis.